Música Eu só queria saber uma coisa Eu só queria saber sim Com um folião no panqueleto Ou com um bolinho Dá pra fazer alguma outra coisa Pra conseguir mais sazonal Espero que deem né Porque senão também tô ferrado Eu não tenho todos sazonais Então é empresário né Mas vamos ver De início também eu achei que tinha nada com folião Mas na verdade foi um bolinho mesmo Consegui um fantôminho raro aqui De novo eu já tenho que botar dois Aqui no santuário mas acho que não vai nada pra mim Deixa eu só conferir aqui qual que eu tenho do panqueleto épico Né pra não passar vergonha Eu fiz o panqueleto épico De novo Enfim vamos ver Vou voltar Aqui deu vinte e Vinte e Vinte e Vinte e Quantas horas? Tá Vinte e Vinte e Quero Finalmente Vamos ver Essa pasa Muita Bem Não tem nada, não tem nada, não tem nada.